Para anunciar o programa de hoje, Zuzi, como é que você está? Tô bem, tranquilaço, terça né? Terça-feira chuvosa, uma terça que poderíamos ficar em casa Sexta você já não vem? Sexta-feira estarei em Balneário Camboriú, no evento da EKI E será lá André Agassi, o grande ídolo do tênis mundial Emílio hoje vai ter um fotógrafo que eu acredito que você já conhece, porque ele já esteve aqui Que ele é o caçador de pickpockets Dá bom dia, pickpockets César Melo vai trazer as informações de Paris Ele estava lá na Casa Brasil com os influenciadores, conhece muito de Paris E vamos trazer as informações Ah, ele tá lá Fez foto do Galvão Ele falou que Paris tá um caos Tá E ele vai trazer essas informações aí da galera roubando loucamente Isso, teve até atentado, né? Atentado não Teve um aviso lá pra equipe do Sport TV, da Rede Globo e Televisão Tiveram que evacuar a área por suspeita de bomba Além de ataques que a gente tá vendo aí Que dizem que é da turma da esquerda Que está querendo boicotar as Olimpíadas Mas vamos esperar pra ele trazer as informações Quem sabe ele pegue um atleta aí que está andando em Paris E para um pouco de espiritualidade, para esse programa Teremos o apresentador e Rabino Duas coisas Ravissane Ravissane Pode falar dos conflitos de Israel Verdade Aliás, Paris, pra fazer um link, tem muito antissemitismo Sim Eu conheço uma comuna, uma turma aqui de judeus que saíram de Paris E ele vai dar uma pincelada sobre diversos assuntos E por que não falar sobre Deus? Né? Nesse momento Nesse momento, acho que a espiritualidade é o que poderia nos guiar Você sabe que Deus não pode ser citado de forma Tá no mandamento, né? Não pode falar o nome de Deus e o Zivão Tem várias formas de chamar Deus em hebraico Elohim Hashem 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 é o grande nome Mas não é Deus Sim Inclusive, quando eu vou escrever no WhatsApp Falou, Emílio, graças a Deus Com apóstrofe Com apóstrofe sempre Porque nenhum nome é tão sagrado que você não pode escrever Mas o Ravissani, ele manja aí Tá com uma linha de facas, acredito eu também Facas? Como é que é? Tá com uma linha de facas Tramontina? Não sei, parece que ele tá emprestando o nome dele agora A gente recebeu umas facas, né? Aqueles empresários que mandaram Ah, sim Me falaram, é do Ravissani também vai Vai ter um licenciamento aí Facas Cacher Saberemos Saberemos aí Legal Tem faca Cacher? Eu não sabia que tinha faca Cacher Eu sei que na residência de um ortodoxo Você precisa de duas geladeiras e duas pias Porque você não pode juntar a carne com o leite A comida Cacher não permite isso Caramba Não é entusiasta do judaísmo Eu acho que a última vez ele Era uma menorá que você tava acendendo Em Hanukkah Uma Hanukkah, eu diria Sim Ele foi aí com o gordão judeu É Gordão de Kipá Gordão de Kipá? Sim Já fez barbitzfas? Já Já, já Já me apresentei Circuncisão Fiz o Mas sou mesmo? É? Fiz o arquivo confidencial no barbitzfas Ó lá De Faustão Bonito Faustão de Kipá Não, de Luciano Huck Que senhor fale Bom, então você já viu que tem pergunta, tem convidado Pergunta ruim, né? Pelo que eu vi aqui As perguntas? Não, vamos perguntar da faca Não, a gente tem aí o conflito de Israel Aí Resbolar Teve na Olimpíadas, né? Que o argeliano se recusou de lutar com os israelenses Você sabe que tá tendo uma rejeição muito forte com a equipe israelense Porque a bandeira de Israel, como a gente sabe, né? Foi politizada e tem narrativas E a turma que tava andando lá Pois não? É o que você tava falando? Desculpa, eu escutei você Não, você tava falando Ah, então fale no microfone pra gente não perder a gente Uma bronca ao vivo Uma bronca ao vivo Mas foi hostilizada a equipe de Israel Lá que tava nas Olimpíadas O Ravissani pode falar também Que eu vejo que Ele tem um programa, né? Tem Um show do Rabino Não é no Shalom Brasil Acho que é na Gazeta, se eu não me engano Bom O programa dele tem muita audiência O programa dele tem muita audiência? Tem Não tinha visto os números do Ibope Eu sei que ele entrevista uma turma lá Ravissani Live Show É isso Ravissani Live Show É isso aí Vamos nessa? Podemos soltar a vinheta, Zuzu? Vamos nessa Então pode soltar Porque começa agora Albetta, quantas vezes você foi assistir o Deadpool e Wolverine? Duas Duas Bom, não sei se é o melhor momento pra você assistir várias vezes Porque você mesmo me mandou Que aconteceu uma cena inusitada no cinema Uma mulher descobriu que o namorado estava com a amante no cinema Sério? Assistindo Deadpool e Wolverine Tá lá a imagem do cinema De repente a moça descobre Mas isso não é pegadinha, não? Não, acredito que não Delar, ele foi com É verdade, né? Verdade, Dedê? É verdade Você conhece? Mas também tem cililinha sem vergonha O cinema é uma tela de 50 polegadas Olha que porcaria Tá lá em cima Não, 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 desculpa Foi uma tretanha O áudio aí, ó O namorado dela O... O que é isso? Tome Toma E o Deadpool rolando E a porrada ali Começou Tem o narrador E o Deadpool rolando, pôr O Deadpool rolando Cinema muito vagabundo Cinema muito vagabundo O cinema vagabundo Onde foi isso? Vem, Dedê Você que tem as informações Isso me parece pegadinha Você acha que é leonardo? Pegadinha do João Cuebra Ele viu no TikTok Ah, você viu no TikTok Então é verdade É boa TikTok e o Jornal Nacional O ponto aqui é que esse programa não apoia a traição, tá? É isso aí Já gosto da fidelidade Tá bem claro Muito fiel às esposas que nós temos Roraima Roraima Obrigado pela informação Ah, Roraima 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 Boa Se beba Vamos para as Olimpíadas Fazer aí uma breve sinopse aí Me parece que Às 13 Às 7h36 Às 13h15 Nós teremos a ginástica artística Que tem Pode levar aí uma medalha Nós temos aí Algumas possibilidades O Medina Que é o nosso surfista Deu um show E você sabe que era uma grande rivalidade Que ele tinha com o Algoz lá O japonês Então ele tem a foto enigmática Aí pode colocar na tela Enigmática? Enigmática não A foto mais celebrada aí Dessas Olimpíadas Esse é o tubo Que ele pegou Na sequência um francês também Jérôme Ele, Jérôme Fez o registro aí Que não é essa É a próxima foto aqui Bela foto aí Essa foto é incrível É um clássico O Medina Sempre que ele sai, né De uma bela onda De um tubo Ele faz o gesto aí Na verdade é 1 e 0, né Ele fala 10 Ele não recebeu a nota 10 Foi 9,9 Mas agora Ele vai enfrentar um brasileiro Nas quartas de finais Que é o Chumbinho Chumbinho Não é isso? Você afunda Então aí a gente tem uma aposta aí O quadro de medalhas brasileiro Não tá muito favorável Acho que a China lidera O Brasil tem pouquíssimas medalhas Japão Japão que tá liderando Japão Japão tá liderando O Japão que como foi É uma grande rivalidade do Medina E a gente ganhou de 7 a 1 Tiro a flecha Arco a flecha Não sei qual o nome da modalidade Que também a gente não acompanha Chute de cabeça Não é muito a nossa Mas vamos acompanhar aí as Olimpíadas E ver quais são os destaques Mas a China tá em primeiro É a China Falei, você falou Japão Mas eu tava vendo Até a hora que eu tinha visto Era o Japão Mas já atualizou Atualizou China em primeiro Japão Brasil tá em 19º Você me confia 19º Japão em segundo França em terceiro Mas ainda não chegou As modalidades que os Estados Unidos manda Aí vai mudar tudo isso aí Que é atletismo Basquete Que é o que vale É o que a turma para pra assistir Surf não vale Não, de verdade Eu acho que Não, surf vale muito, Emílio Você acha que Eu acho que depois Desses brasileiros Não, eu falo esporte olímpico Mas é esporte Esporte olímpico tem 10 Quais seriam eles? Atletismo Natação Que é os complicados lá Os esportes olímpicos Olha lá Temos aí o quadro de medalhas Como eu disse China tá liderando Isso não é esporte olímpico Japskate E o break É, break Ah A pesca Pesca e pague Isso não é esporte olímpico É só pra ter um É uma atualizada É, só pra ter um show Entendeu O que vale mesmo São os O que é Lógico que é É que assim, por exemplo Arremesso de martelo Não, mas Salto com vara São os esportes mesmo São os esportes mesmo Da Olimpíada Eu posso até concordar Mas faço uma reflexão Ó lá Esse é um esporte Olha, ó Esse é corrida Rambalão Corrida Corrida com peso É a sirene da 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 Sirene Isso é maratona Quantos quilômetros? Três Quatro metros Foi a primeira Lembrando que ele filmou só um finalzinho É lógico Não, eu fiz o percurso Torrida com barreira Eu sei, mas a gente Vou correr do Harry Potter ainda Não podemos deixar de analtecer O surf brasileiro Porque é a nossa grande esperança É de medalha E lembrando que o Brasil Vive aí Um drama, amigo Sem ídolos no esporte, né? Quem se lembra do Ayrton Senna Gustavo Kirtin Quem mais nós tivemos aí E no futebol a gente sabe vários Mas não temos nomes Né? Fortes Para essas Olimpíadas Não, tem o Medina Medina, pô Só por isso que eu tô falando Vamos torcer pro Medina Medina é bom Torcer pra todo mundo Mas o surf é o que pode levar uma medalha Por falar lá Lá na França Você lembra que a gente mostrou aí Que a gente Teve alguns boicotes aí Tem a menina também A Bianca A Fadinha E tem a Rebeca da ginástica também A Rebeca da ginástica também A equipe da ginástica é bem boa A Rebeca é praticamente garantida Sim, é que tem a Americana Que parece que tá na Essa Americana Ela é incrível É verdade Simone Biles Sim Simone Biles, exatamente Mas na França Teve uma suspeita aí Depois que a gente mostrou Algumas notícias aqui Tem um grupo Que aí eu posso falar Extrema Talvez Extrema esquerda Que tá sabotando aí Os trens Aí fizeram uma investigação Tão Tão querendo colocar Essa Olimpíada pra baixo Aí a França tem sido Alvo de vários ataques Principalmente de militantes Né Que estão aí fazendo aí Aí a linha do trem aí Que os caras pararam Cês viram que também Tem os pickpockets Mas eu vou deixar Pro nosso querido convidado Que vai abordar mais Este assunto Vamos agora rodar O assunto do momento Polêmica Acredito eu Cê viu que o Madurão Ontem te mostrou Tá pegando fogo hein bicho Lá na Venezuela Tá mesmo Cê viu o Maduro Pauta toda Pronunciamento do Madurão Ele já tá colocando agora Uma treta Cê vai gostar Albetta Com o Elon Musk Maravilhoso Cê viu Depois da vitória Que é completamente duvidosa O nosso querido Ou semi querido O Madurão Tá agora querendo Chamar pro pau O Elon Musk Ter o depoimento dele na tela Daqui a pouco Que crea uma realidade virtual E a realidade virtual Que ela controla Número novo Archienemigo Opa O célebre Elon Musk Elon Musk Que desesperado Dá a cara E ele quisiera Venirse Con seus cohetes E com um ejército A invadir Venezuela Elon Musk Menos mal Que diste a cara Porque sabíamos Que tu estabas Detrás de todo Elon Musk Con tu plata Con tu satélite Elon Musk Quem se mete comigo Se seca Quem se mete com Venezuela Se seca Elon Musk Queres pelea Vamos a darle Elon Musk Estou listo Eu sou filho de Bolívar E de Chávez Estou listo O girafales Tá impulsado Elon Musk É Como decimos Em Caracas Em los barrios Se tu quieres Eu quero Elon Musk Tá bom O Elon Musk Publicou No X Posso falar uma coisa Aí está Este homem Que você está vendo Gordo Esse aí É o nosso querido Saddam Hussein Da Shopee Exatamente Esse é o homem Esse é o homem Tá chegando lá O Musk Não deixou barato Entrou lá no X Que é dele mesmo E falou assim Um burro sabe mais Que o Maduro Desculpe por comparar O pobre burro Com o Maduro E ele fez uma sequência De publicações Que está acontecendo Agora na Venezuela Vários protestos Os venezuelanos Estão tomando as ruas Você viu lá Que a gente tem Até uma grande imagem Que derrubaram A estátua do Hugo Chávez Você deve ter acompanhado Várias Várias estátuas aí Tem as imagens Da rede social Da Jovem Pan O povo Não é bobo O povo está Nas ruas agora E tem uma cena De violência Já parece que tem Infelizmente Uma pessoa já morreu Quatro morreram Quatro morreram Mais de quarenta e seis Já foram presos E é a turma aí Se manifestando Contra o Madurão Aí baixa Agora a gente precisa saber Quais são as cenas Do próximo capítulo O Maduro também Já mandou Expulsou sete Embaixadores e diplomatas Que estavam lá Questionando O resultado Aí você me pergunta E o Brasil Como é que está o Brasil Nessa história Como é que está o Brasil Teve alguma manifestação Do nosso presidente No muro Não Não teve manifestação Não teve Vale lembrar Que quando o Maduro Esteve no Brasil O Lula Do lado do Maduro Falou o seguinte Companheiro E olha Tem medo Tem gente que tem medo Aqui do Maduro Companheiro Quem tem medo do Maduro Foi toda essa história O PT se manifestou Falou Acreditou nas eleições Que foram legais Pacíficas Pacíficas Bem Uma coisa bem tranquila Bem tranquila Uma maravilha E transparente É Uma Suécia praticamente O nosso velho Bom Macri Que é ex-presidente Da Argentina Foi no Ex né Que agora é ex E foi Cobrar o Lula E aí Lula Você vai falar alguma coisa A Lula não disse nada No meio disso Javier Milley Tem uma aposta O Javier Milley Ele se manifestou Antes das eleições Ele até comemorou Falou que o Maduro Estava fora Depois a gente sabe O que aconteceu Porém Ele acredita O Milley Que é possível Que o Maduro Vai ser derrubado Difícil Tem a Tem o Olha o Milley Com a sua bela costeleta Esse Milley Também Esse Milley Também fala demais Puta personagem É Não sei viu Emílio Vocês acreditam Que podem derrubar O Milley Você lembra que A rede social Já derrubou Um ditador A gente lembra Da primavera Não é uma rede social Que derruba O ditador Não já aconteceu Isso no Egito É o povo E mais alguma coisa Então Precisa dessa Mais alguma coisa Tem mais notícia Da Venezuela Tem Você quer mais Da Venezuela Vai Zuba 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 Ele falou Olha pessoal Seguinte Eu estou aqui Num evento Que é da área De suínos E bovinos Delícia Em ouro fino Em cravinhos A minha palestra Custa 100 mil Mas faço Por 70k Em São Paulo E cidades próximas 100 mil nada Cupão Cupão 100 mil é Ivete Sangalo Eu acho que ele também Deu uma valorizada Mas você pode falar O que você quiser Quanto você cobra 100 mil Na nota a gente sabe Que é um pouco diferente Não que ele não mereça Mas tá aí o Sam 100 mil é muito Mas é interessante saber Quanto que é Dedê Palestra do Sam Eu acho que é isso Sabe por quê 45 O cara fecha 45 45 era na época do 14 Subiu pra 60 45 Dólar tá cara Tem influenciador digital Cobrando 150 200 conto E não leva conhecimento nenhum Então o Sam É 100 conto mesmo Quem que tá fazendo É Ivete Sangalo Você parar pra pensar 4 palestras 400 pau Tá bom né Você acha que não Eu gosto que o Emílio Tem uma sinceridade As pessoas falam demais É que tem sociedades Não sei É porque merece Merece Mas o ponto é que Voltando para a Venezuela A gente tava falando Se o Brasil se manifestou Ou não A turma do MST Sempre presente lá Então tem o depoimento Do João Pedro O vídeo que ele ia Apoiando o Maduro E reforçando Olha lá A turma do MST Foi antes né Início da tarde Esperando ansiosamente A votação de amanhã Que ocorrerá Durante todo o domingo Já estão com o discurso De que haverá fraude De que o Maduro É um ditador Essas coisas todas Apesar de que aqui Eles já realizaram 30 eleições Em 25 anos Então Fiquem atentos Porque a grande imprensa Mesmo aí no Brasil Eles estão Todos os correspondentes Aqui Mandaram gente Especialmente Para isso Eles vão ficar Com esse discurso É companheirada É companheirada Olha É muito interessante Ver a mídia brasileira Se manifestando Teve um depoimento Aí né Obviamente que a gente Vai ficar agora Mais reservado Para falar sobre Mas que a turma Tá falando o seguinte Que o Maduro Agora o Betá Ele não é de esquerda Deixa eu falar Ele é de direita Esse aí é maravilhoso É extrema direita Mas foi lá na Globo News Na Globo News Deixa eu falar pra vocês Me diga Deixa eu falar pra vocês Agora Eu não consigo entender Por que que vocês trazem Essas discussões À tona Por que? Você já viu Algum ditador Perder a eleição? Não Difícil Emílio Não é difícil Mas sabe O cara é ditador Quando perde é no braço Ele não vai perder Nunca Nunca na vida Ele vai perder Então não tem o que ficar discutindo Você tá menosprezando O tamanho Não tô menosprezando Da linha de comunicação Do canhão que nós temos Para atingir as pesquisas Vocês ficam discutindo Se a gente não discutir O sexo dos anjos Ele vai continuar anos Nossa É a gente que vai Derrubar o bairro Se a gente não aponta O que tá acontecendo No mundo E as injustiças Ficarmos calados Em cima do muro Quando eu fico tanto Você fica muito Quem sabe O Madurão cai Porque a gente tá vendo Uma manifestação popular Pela primeira vez Na Venezuela De 25 anos Ele não tá de humor Não Teve manifestação lá Os caras Lembraram lá Lembraram agora 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 não Na outra vez Já tá tudo bem Mas se a gente vai deixar Vai ficar quieto Então deixa o Maduro Não acontece nada Eu acho que a turma Uma hora o gigante Vai acordar Vai sim E quando o gigante Acorda Meu amigo Pega lá a Bielorrússia Ah sim É que lá É que o que acontece Na Venezuela Se você for pegar Se você pega lá O Putin O Putin ele ganha Com 80% É exato O Chebyshenko lá O Lukashenko O Lukashenko Ele ganha com 92% O Xi Jinping Ganha com diferença De um voto Isso Não 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 tem Esses caras Os ditadores Eles ganham muito É muito lago Lá foi tão descarado Que ele fez pau a pau O Maduro Exatamente Entendeu? Foi tão descarado O negócio Que ele deixou pau a pau Mas o ditador Nunca vai perder uma eleição Porque ele tem o controle Ele que manda Ele que conta o voto Exato Como é que ele vai perder a eleição? Olha Olha Posso te dizer Que tem facções Obviamente Apoiando o Maduro E tem apoios populares também Não torço Para uma guerra civil Mas a própria polícia Está deixando Que os manifestantes Tirem a foto do Maduro As estátuas que a gente viu Então assim Tomara que mude essa situação É uma situação Que se a gente não falar nada Então vamos deixar o Madurão lá Por ré da vida Não sei também se vai mudar Mas pelo menos a gente está Olha lá Isso aí são imagens fortes Isso aí é apoio popular Tem milícias Isso aí dá para a milícia É a milícia Olha lá Tá certo É também Legal Amanhã 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 a Paulinha está festando aqui Tem um cara bom Um venezuelano bom Ele vai trazer informação para a gente Amanhã a gente ia trazer hoje Mas teve algum problema? Tá Amanhã a gente vai Um especialista Amanhã nós vamos trazer um especialista Que é um cara que está lá Boa Na Venezuela Vamos destrinchar o caso Vamos destrinchar o caso É Mas vale lembrar Certo Delari A Venezuela já foi falada aqui Já foi um país muito rico Teve uma coisa parecida Que está acontecendo no Brasil hoje Quem tem grana foi para os Estados Unidos Miami Tem vários empresários que estão lá E a gente está vendo a condição Um pouquinho parecida com o Brasil O investidor está com medo E a turma que gera emprego Não está mais querendo apostar no nosso país Isso é longo prazo O Brasil é muito rico Graças a Deus Tem o agro que sustenta a gente Mas A gente não torce para nenhum país Acontecer dessa forma Que é a turma Não é passando fome É uma coisa que é uma desgraça A gente fica muito triste Mas quanto tempo os caras estão Quanto tempo ficou o Hugo Chaves? O Hugo Chaves Não tem uma data específica Quanto tempo ficou o Chaves? Uns 13 anos 13 Esse aí vai ficar o que? Já tem 25 anos Esse aí vai ficar 18 Até 2030 e pouco 2026 O Induro fica 18 18 mais 13 Porra Então 40 anos 40 anos Já destruiu o país Vai acabar com o país Infelizmente É ditadura Bom Vamos para um Você acha que é o que? Nós falando aqui Nós vamos mudar Você não tem noção A força que a sua palavra tem Emilião Você devia falar mais Na Venezuela Então vai lá Emili Fala para ele sair Quantos brasileiros Que a gente tem Que saíram da Venezuela Moram no Brasil A gente tem uma comunidade Muito forte de venezuelanos aqui Que talvez o seu barulho Pode chegar lá E quem sabe a gente Enfrente o Maduro Igual o Elon Musk Verdade Ó Você trouxe uma discussão aqui E eu vou fazer uma pergunta Tá? Que foi dos bastidores Eu pesquei Com uma notícia que aconteceu Até ontem Quanto que vale um retrovisor? Quanto vale um retrovisor De uma Porsche? Um assunto bem polêmico aí Vocês estavam discutindo Eu trouxe aqui Essa notícia Até para a gente ter mais informações Vocês acompanharam a história Vocês acompanharam a história Do Porsche retrovisor Foi um Infelizmente lá Um motociclista Foi atropelado E morto Por um motorista De uma Porsche Tem as imagens aí Ele perseguindo E aí o caso Está sendo investigado Como homicídio Porque depois que quebrou O retrovisor da Porsche O motorista foi atrás E você já sabe O que aconteceu Esta é a imagem da Porsche A turma está De fato O cara ficou muito nervoso Mas é um crime Que ele cometeu E é uma situação Que a gente vive O tempo inteiro No nosso trânsito Principalmente aqui no Brasil Que cena triste Vocês tem alguma opinião Ou vocês também vão ficar Em cima do muro Igual o Maduro Que opinião que você quer Mas foi o Maduro Que chutou o retrovisor Do carro Não Foi uma situação Que porra O cara agiu Dois erros Não faz um acerto O cara matou Tem que ser preso Acabou Pronto Acabou Deu opinião Era só isso que eu queria Da sua participação Muito obrigado Obrigado Vai 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 Tem que cobrar Manda outra aí Está fraco Quer ver mais uma Quer ver mais uma Para vocês Hoje está ruim Estão em primeiro lugar Sendo fraco Imagina se eu tivesse Caprichado Imagina se eu tivesse Preparado Medalha de ouro Sem treinar É também primeiro É você quer ficar Em primeiro Depois vem o nego Encher o saco Aí porque fica em primeiro Então fica em primeiro E fica quieto Então eu vou passar Em primeiro lugar Fica quieto Fala nada Então chama o fuzil Para ver se sobe mais Fica aí todo o pimpão Não eu estou falando Aí vem o nego Fica enchendo o saco Mas o Delário apontou Quando ele aponta O dedo igual o Medina Ele fez o dedinho Do Medina Fica na sua Você está em primeiro lugar Fica na sua Fica quietinho Não vou puxar É só um corte Para mim mesmo Sem apagar a luz É só fingir Que nada aconteceu É Vão querer derrubar Então tá bom Não é derrubar Você fica em primeiro lugar Você fica todo Eu não fico Todo Foi tão difícil Chegar lá Estava lá Agora não comemora O que você quer comemorar Faz uma dancinha então Faz a dancinha Para o Zucano Para a gente Vai faz dancinha Do primeiro lugar Todos dancem Todos dançam A dança olímpica Pronto Estão felizes Estão em primeiro Sim É bom que aumenta o cachê Aumenta Já tá 150 A palestra do Zucano Aí ó Eles querem ficar em primeiro Vou levar o gato No Gazeta Aí o Venego Encheu o saco Vai ficar todo mundo Enchendo o saco Então eu não quero Vou levar o gato No Tento Gazeta Estão comemorando Medina deu o sinal Para a gente Presença do gato Dia 10 Teatro Gazeta Um morgadão Tá roubando o gato Vou levar Presença VIP Para subir o cachê Aproveitando Está subindo Está subindo Vocês gostam Gato domadouro Vamos fazer mais isso aqui É Eu sei que vocês gostam O que a gente podia fazer Quando atinge Senta lá Senta lá o gato E o gato agora Vai lá tomar uma água O gato tá falando Que ele tá em primeiro Medalha de ouro o gato Dá uma água pro gato aí Pelo amor de Deus Senão ele desmaia Eles gostam Lógico Eles adoram Sim Você não quer dar pra isso Então vou passar a bola Pra você Pra cair um pouquinho Então Por quê? Não Chamou de âncora Não Tô falando pra cair um pouquinho Porque tá dando audiência Na notícia Eu não vou mais falar Tio Biden Você tá dando audiência Desde que começou o programa É que eu fiquei quieto Eu fico quieto É uma virada Eu fico quieto Senão vem nego Me encher o saco aqui Que eu tô com o saco Cheio de vocês também Você tá? Foi na hora do Reginaldo No Reginaldo No Reginaldo show Ele já tá passando mal Tá passando mal? Não Dá água Não tá passando mal Tem que tomar água Chama Luiz Amel Chama Luiz Amel Calma aí Ele tá passando mal de verdade Tá mesmo? Tá bem Tá nada Para Onde a mulher Eu achei que ele tava Onde a mulher Teve o AVC aqui Você viu? Sério? Muito bem Vamos Tá bom? Foi? Pra mim tá ótimo Tem o fuzil Hoje a gente Precisa enrolar Porque o Sammy Foi lá pegar o cachezinho dele E deixou a gente aqui na mão O dia dá 20% Como era antigamente É assim O cara vai Fala aula Na manhã não vou Isso aqui sexta também não vem Sexta eu avisei bem antes Na manhã também não venha Então vamos fazer um Um dia 15 eu vou fazer economia Não tem problema Vou fazer palestra também Quem quiser me contratar Motivacional Vou fazer uma palestra boa aí Poder da comunicação Humorista Eu vou pra onde agora? Eu vou fazer um break rapidinho Pra quem tá acompanhando Muito obrigado você Da nossa Jovem Pan Rede de Rádio Em todo o Brasil